Música Não me convidaram pra essa festa pobre Que os homens amaram pra me convencer A pagar sem ver toda essa droga Que já tem manhada antes de eu nascer Não me ofereceram o meu cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me desceram o chefe de nada O meu cartão de pé de calma na vaga Brasil, bota tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, não é o negócio O nome do meu sócio Por mim Não me convidaram pra essa festa pobre Que os homens amaram pra me convencer Apagar sem ver toda essa droga Que já tem manhada antes de eu nascer Não me sortilharam a garota do contraste Não me suportaram o que será que é meu filho Beberia a cor e na tava de um índio Programada pra só dizer sim, sim Brasil, bota tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, não é o teu negócio Com o meu sócio Com o meu sócio Com o meu inimigo Eu te pagarei o que confunde Em nenhum instante Eu vou te cair Eu não vou te cair Brasil, bota tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, não é o teu negócio Com o meu sócio Com o meu inimigo Brasil, bota tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, não é o teu negócio Com o meu sócio Com o meu inimigo Brasil, Brasil